Aê família, mais uma do Zé Emanuel, com o DJ Jean do Canidé, vai segurando É saque, vai pra todos os cristãos Só quem ama Jesus Cristo, bate na palma da mão E pra ficar mais bonito, comigo canto o refrão Quer vencer na vida? Leia a Bíblia, a jejum e a oração Quer ser feliz na vida? Leia a Bíblia, a jejum e a oração Essa que eu tô lançando, vai pra todos os cristãos Só quem ama Jesus Cristo, bate na palma da mão Só quem ama Jesus Cristo, bate na palma da mão E pra ficar mais bonito, comigo canto o refrão Quer vencer na vida? Leia a Bíblia, a jejum e a oração Quer vencer na vida? Leia a Bíblia, a jejum e a oração Quer ser feliz na vida? Leia a Bíblia, a jejum e a oração Essa que eu tô lançando, vai pra todos os cristãos Essa que eu tô lançando, vai pra todos os cristãos Só quem ama Jesus Cristo, bate na palma da mão Só quem ama Jesus Cristo, bate na palma da mão Batindo, 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 batindo na palma da mão Batindo, batindo, batindo na palma da mão Aê família, mais uma do Zé Emanuel Com o DJ Jean do Canidé, vai segurando Essa que eu tô lançando, vai pra todos os cristãos Essa que eu tô lançando, vai pra todos os cristãos Só quem ama Jesus Cristo, bate na palma da mão Só quem ama Jesus Cristo, bate na palma da mão E pra ficar mais bonito, comigo canto o refrão Quer vencer na vida? Leia a Bíblia, a jejum e a oração Quer vencer, quer vencer na vida? Leia a Bíblia, a jejum e a oração Quer ser feliz na vida? Leia a Bíblia, a jejum e a oração Essa que eu tô lançando, vai pra todos os cristãos Essa que eu tô lançando, vai pra todos os cristãos Só quem ama Jesus Cristo, bate na palma da mão Só quem ama Jesus Cristo, bate na palma da mão Batindo, 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 batindo na palma da mão Batindo, 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 batindo na palma da mão E pra ficar mais bonito, comigo canta o lefão Quer vencer na vida? Leia a Bíblia, jejum, oração Quer vencer na vida? Leia a Bíblia, jejum, oração Quer ser feliz na vida? Leia a Bíblia, jejum, oração Essa aqui eu tô lançando, vai pra todos os cristãos Só quem ama Jesus Cristo, bate na palma da mão Só quem ama Jesus Cristo, bate na palma da mão E aí, gostaram do vídeo? Clique na bolinha e se inscreva no canal Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações Siga a gente também no Facebook e no Instagram Que é Vos Podês Oficial